A gente teve a honra de receber a visita aqui do arquiteto Raimi Penho, que está desempenhando aí um trabalho de inovação muito grande na arquitetura com bambu e ele vai contar um pouquinho desse trabalho que ele está fazendo, né? Raimi, como que começou sua trajetória com o bambu? De onde veio a inspiração para fazer esse trabalho lindo com as ripas? Bom, eu quando terminei a faculdade, a gente trabalhou em um escritório de interior design, arquitetura de interiores, né? Mas não estava pegando um jeito, não gostava dessa energia, desse trabalho, sabe? Porque era um trabalho que era muito costoso e só conseguia fazer a gente que tinha muito dinheiro, né? Então a gente ficou como com essa dúvida, né? Se tem arquitetura, se tem materiais mais acessíveis para todas as pessoas que querem fazer. Então a gente fez um viaje pela América Latina visitando povos pequeninos e conhecendo arquiteturas tradicionales, né? E aí conheceu a terra, conheceu técnicas como o adobe, o hiperadobe, conheceu o bambu em Colômbia. A gente iniciou a fazer esse trabalho, né? Pesquisar, se encontrar, não se reencontrar pelo caminho de uma arquitetura mais acessível e mais sustentável. Então foi mais isso, né? A acessibilidade desse tipo de boa arquitetura para todo o pessoal, para toda a gente. Sim, esse trabalho no escritório de arquitetura às vezes dá esse choque de trabalhar para uma pessoa muito elitizada, que reforma a casa toda hora, o maior gasto de material. Toda hora, sim, que tem muito dinheiro. E você olha as revistas de arquitetura, eu chamo de farândula arquitectônica, né? Porque isso é só para a gente, a gente fala, ah, olha que casa mais bonita, mas eu quando vou conseguir fazer isso? A gente consegue fazer isso, a gente entende que o planeta Terra dá frutos, sabe? Assim como você pega o batata, assim como você pega o avançar, você pode pegar madeira, você pode pegar bambu, pode pegar terra, pedras e fazer sua casa. Então é isso mais que conhecimento, porque o conhecimento está na natura, na natureza, está aí na floresta, mas é entendimento. Você entender esse processo e reinterpretar e fazer. Sim, isso é a sustentabilidade de verdade, né? É assim mesmo. Então a gente entendeu isso e criou o escritorio de arquitetura mista, que já leva 12 anos trabalhando com este jeito de bioarquitetura. A gente não só trabalha bambu, também trabalha madeira, também trabalha terra, taipa, adobe, pedras, né? O que faz a gente é que o projeto que tem, ele faz uma pesquisa do contexto inmediato e trabalha com as matérias que tem pertinho. A gente trabalha muito com comunidades campesinas, com indígenas, sabe? Comunidades, organizações sociais e também tem clientes privados, né? Que desenvolve projetos privados também. É isso. E pesquisamos. Temos um Fab Lab, um laboratório de arquitetura mista. A primeira sede foi criada na Colômbia. Já temos um sitio onde a gente está construindo sua casa, mas essa construção é uma pesquisa mesmo, né? De geometria, de formas, de metodologia, de aprendizagem, de troca de experiências. E agora a gente está trabalhando em México, na península de Yucatán. Já fizemos uma parceria com Javier Carujeras, que é um mexicano que é muito animado pelo trabalho da Santé em sustentabilidade. É um cara muito legal e ele já faz parte da arquitetura mista. Então, a arquitetura mista tem um terreno lá, onde está iniciando também a criar um sitio, um laboratório de pesquisa. Sim. Porque acho que se você não pesquisa, você continua com a mesma arquitetura. É muito linda, muito legal, mas acho que o bambu e esse tipo de materiais tem mais para dar. Tem que evoluir, né? Tem que evoluir, sim, senhor. Então, foi esse leitinho que a gente procurou. Esse campo de experimentos no México é de arquitetura de interesse social? É de tudo, né? É de tudo, porque é o que eu falo. É de acesso para todo o pessoal. Sim. A gente fala, por exemplo, na Colômbia se fala de vivenda de interesse social, para a vivenda econômica, mas acaso a gente que tem muito dinheiro não faz parte da sociedade? Sim. Toda a vivenda é de interesse social. Toda a vivenda tem que ser descressiva para as pessoas. Infelizmente, nosso sistema capitalista, não são os governos neoliberalistas, né? Que só olham para os negócios. Tem muito fragmentado isso, né? Então, sempre desenvolvem vivendas, que são um tipo de repetições muito, muito igualzinhas, que são mais um business, um negócio para os empreendedores, né? E para eles falar de que fizemos 2 mil casas, fizemos 3 mil casas, né? Mas que acontece com a cultura da comunidade? Que acontece com o feeling da comunidade? Com as tradições da comunidade? Qual é o contexto? Já aconteceu em Colômbia que o governo fizemos casas para indígenas, que foram desplazados pela violência. E fizemos casas normais e cinhas, como para gente blanca. De tijolo. De tijolo, com portas, com sanita, com banheiro e tudo. Os indígenas criaram um espaço fora e eles moraram fora. E no banheiro, na taza, na vasilha plantaram plantinhas. Porque eles fazem coco no mato, meu irmão. Eles fazem um buraquinho, fazem coco fecha, né? E não estão contaminando ninguém e estão usando água para isso, né? Então, os governos latino-americanos ainda não entendieron isso, sabe? Então, ainda não há soluções de impacto para esse tipo de vivendas sociais, vivendas de acesso para toda a galera, todo o pessoal. Sim. É isso, né? Na Colômbia, até a gente teve, em 2016, com o Luiz Carlos Rios, que veio para cá. Sim. Ele desenvolveu alguns projetos interessantes do bambu com esterídea. Sim. Para habitação popular. Sim. E eu achei interessante que o sistema que eles usavam, todo mundo construía as casas de mutirão. Sim. Mas você não sabia se aquela casa que você estava construindo era sua ou não. Era um sorteio, né? Claro. Então, você trabalhava sempre ali, super motivado para fazer aquela casa muito bonita. Claro. E qualquer caso poderia ser a sua. Claro. Eu gosto muito do Brasil. Eu por isso estou no Brasil. Já está na terceira vez que eu chego no Brasil. Vou voltar às vezes que você já convidou. Porque adoro a energia de vocês para trabalhar em comunidade. Esse tema mutirão, né? Que a gente chama na colômbia de minga, né? Que é a convocar. Você sempre convoca aqui no Brasil e sempre tem gente. Sempre tem pessoas animando, apoiando, sabe? Independente se vai ter pagamento ou não vai ter pagamento como acento. Então, a gente está procurando isso. Essa energia de trabalho em equipe. E o bambu é uma planta muito legal porque ela enseña que tem um ensino de desenvolvimento comunitário. Quando você planta muda de bambu, esse bambu vai ter que estar todo junto, não só, fixado todas as raízes. Que estem todas, todas fixadas. Ele não vai emergir, não vai sair. Então, você consegue pegar ensinos dessa planta também. Então, isso é o que a gente faz, né? Faz um trabalho com... Eu falo sempre para o pessoal. Isso é uma terapia para a paciência, né? A gente quer trabalhar... Vamos fazer, vamos fazer. Não, calma. Com o bambu e com a natureza é com calma, com paciência, né? Então, tudo se logra com paciência, entendendo os reales tempos da natureza. Então, é muito legal trabalhar com essa planta. E esse trabalho seu até, ele... Porque você teve o primeiro contato com a arquitetura com o bambu na Colômbia. Que se usa muita técnica de barras rosqueadas e a Guaduana. Só que você conseguiu dar um olhar diferente para o bambu. Trabalhar com as ripas. De onde veio essa inspiração? Como começou esse trabalho? Bom, eu sempre gostaria de ficar no mato, sabe? Minha família sempre, quando eu estava pequenino, sempre nas ferias da escola, tenhamos um sítio e íamos para lá, sabe? Então, sempre eu me perguntava como fazer para fazer uma arquitetura mais... Como contextualizar com o que é a geometria da natureza, sabe? Você não vê um árvore quadrado, sabe? Você não vê um planeta quadrado. Se você olha, expande sua mente e você sai e tem uma olhada mais universal, você vai entender melhor todos os ciclos do universo. Você tem que olhar todas as escalas, não? O que acontece é que a gente fica muito fechada aqui na Terra assim. E olha só para frente. Então, está perdendo tudo o maravilhoso que tem esse sistema. E é um sistema que trabalha orgânicamente. E tem uma arquitetura que se chama arquitetura de vida ou arquitetura orgânica. A gente conheceu uma pessoa muito importante para minha vida, que é o arquiteto Oscar Becerra. Ele tem um sítio lá na Colômbia. Ele é muito experto em fazer acabamentos com tintas de argila, fazer tintas, fazer revocos. E ele abriu para mim essa porta da geometria sagrada ou geometria universal. Eu conheci ele porque eu fui tomar um curso com ele. Ele foi meu professor. E ele identificou de parceria e de muitos amigos. Então eu voltei a seu sítio, não como professor, mas como amigo. Porque eu achava um grande mês para aprender. Então ele abriu essa porta para mim da proporção áurea, a flor da vida, sabe? O número de ouro, a escala matemática de Fibonacci. Aprender a entender por que os árbores são assim, por que tudo nasce em espiral, como uma geometria ascendente, sabe? Então, como conseguir fazer uma arquitetura com essas geometrias e com materiais naturais. Então, se você entende bem o bambu, você consegue transformar. Você me falava que Luís Carlos Ríos trabalha com esterilha. É uma transformação do bambu rolizo para esterilha. Você também pode transformá-lo em ripas. Quando você transforma o bambu em ripas, é tipo uma magia. E assim, pá! Porque tem flexibilidade e tem alta resistência. Então, a gente olha a fractalidade. O diseño por quatro vezes. Então, a ripa é um fractal, é uma unidade. Mas você com essa unidade consegue fazer uma grande estrutura só com ripas. A gente agora está ultimando um templo de yoga no México, muito lindo, que depois vou compartilhar, ou se podem entrar no meu site. E tudo está feito de ripas. Isso é um paraboloide hiperbólico orgânico. Foi um análise que fiz um estudo chamado Collab Design. Eles interpretaram a arquitetura de Félix Candela, que é um arquiteto hispano-mexicano. Félix Candela, em anos, não me lembro, 30, 40, ele fazia paraboloides hiperbólicos orgânicos, mais com concreto. Ele fez todos os cálculos a mão. O cara, pura matemática, e desenvolveu todo esse negócio. E ficou hermoso. Eu fiz o FabLab Collab Design, interpretou essa geometria e falou para a gente, queremos isso mais com bambu. E a gente desenvolveu a técnica. Eu tenho um engenheiro que se chama Esteban, ele trabalha com a gente, ele é colombiano, é muito bom. Eu sempre procurava engenheiros para calcular minhas estruturas. E todos me falavam, não é possível já, não é possível, mas como não é possível? Então eu precisava fazer em um sitio, fazer meus prototipos. Então a gente fez os prototipos, prototipos e testava, e eu falava para eles, mas é possível? Mas não é possível, isso é muito difícil, não sei o quê. Esteban ligou para a gente, ele escreveu, jáime, eu gosto do seu trabalho, eu quero trabalhar. Vamos lá trabalhar. E já desenvolveu um grande projeto onde trabalhamos em parceria, ele é uma grande pessoa. E a gente conseguiu instalar o projeto no México. E está sem problemas, está funcionando muito bem. E agora a gente tirou as escoras e já está sucio. E é muito, muito lindo. É uma área mais de clima seco, clima tropical? É uma área no Caribe, na península de Yucatán, em Tulum. A gente chega a Cancún, no aeroporto, e duas horas, chega em Tulum. Então lá são selvas, caribes, praias, muito húmedas, muito quente. Mas está rolando muito bem o trabalho lá com bambu. Sim, sim. É um material muito versátil que você tem que entender como ele funciona, e entender onde você vai fazer a obra. É isso. Uma coisa diferente no deserto lá em Tijuana, é você fazer uma obra em Tijuana. Totalmente, totalmente. O que eu falava é que você tem que olhar para o contexto natural, não é? Sim. O México ainda está trabalhando muito desenvolvendo as florestas de bambu, mas acho que tem gente muito legal que está trabalhando de verdade com um bom jeito, sabe? Você já consegue pegar bom bambu, bambu de qualidade, já tem arquitetos, tem grupos, novos grupos que estão desenvolvendo um trabalho muito interessante no México. Então a gente fez esta parceria com Javier, e ele confiou na gente, não acreditou no trabalho da gente, foi para lá para o México, fizemos uma parceria, agora estamos trabalhando e é muito legal. E aqui em Brasília eu iniciei a trabalhar com Eliecio Souza, que é meu parceiro aqui. Eu também faço cursos na minha cidade na Colômbia, ele foi um curso da gente, gostou muito, a gente ficou de parceiro, sabe? O que você conhece alguém e já fica como tipo um mausinho. Sim. Ele falou para mim, você vai ir a Brasília a trabalhar com a gente, e aqui estou na terceira vez. A gente tem feito três cursos, vamos fazer o quinto e depois o quarto em esta vinda. Beleza. Entender, você mesmo falou, tem que entender. A gente não conhece, a gente, o conhecimento já está. O universo já botou o conhecimento para você. Está aí na floresta, está no mato. Tem que sair das ideias para entender. E você tem que entender, interpretar e aplicar. O conhecimento já está, criar coisas novas já está. A tecnologia já está há muitos anos. Tem caras que moram lá em outros planetas, chegam aqui e fazem tudo, e a gente nem se toma conta disso. Volta e ir embora. A tecnologia já está desenvolvida há muito tempo. Tem que entender como criar essa tecnologia. Sim. Com certeza. Perfeito, Jaime. É muito interessante o seu trabalho. E queria te parabenizar pela inspiração que você teve, com esse trabalho com as ripas, que é uma coisa bem inédita e diferente. Sim. E conforme for tendo cursos e vindo as suas no Brasil, a gente vai também informar o pessoal da nossa rede para que possam ter a oportunidade de olhar o bambu com outra visão, outra forma de trabalhar. Sim, correto. É que quando você trabalha com bambu ou material natural, você está trabalhando com um ser vivo. Esse ser tem espírito. E é muito diferente você ir à loja, comprar um bergaleão, comprar um saco de cimento, vai e faz. O bambu tem que ter que olhar que esteja maduro, tem que ter todo o respeito. Eu faço uma cerimônia de apresentação de qual é o propósito, de permissão com a planta para poder tirar de seu fruto. Depois de uma cerimônia de agradecimento. Porque um ser vivo é como se você estivesse na sua casa. Uma pessoa bateu a sua porta, você abriu, o cara entrou, nem cumprimentou, pegou suas coisas e foi embora. Você fica assim, né? Não sei o que aconteceu. É o mesmo com o bambu. Se você chega a uma floresta de bambu, corta, leva, a cara fica sangrada. Então, fiz um aula vivo. Fizemos um aula vivo porque vamos ter um curso daqui a pouco. Tinha uma pessoa que me perguntava qual é o erro mais comum que a gente tem com o bambu? E eu, não conhecer o bambu. Você pode falar que não, é que não corta de bondeito, não pega de bondeito, não unha de bondeito. Não conhece o bambu. Você tem que primeiro se apresentar ao bambu. Tem que conhecer ele, tem que falar com ele, tem que ir com calma, né? Você não pode chegar a cortar e pretender fazer uma estrutura porque muita gente já fez isso. Não deu certo, deu errado e falaram que é culpa do bambu. Não é culpa do bambu, é culpa de você, que não trabalhou de bondeito o bambu. O bambu é uma planta maravilhosa, meu irmão. E se você consegue entender ele, ele dá muita coisa boa para você. Eu sou um testemunho disso. Estou muito, muito, muito agradecido com o bambu. Tenho muito respeito por esse espírito. A gente trabalha junto, ele fala para a gente como tem que ser o negócio. A gente fala, mas como que o bambu fala? O bambu fala... Faz uma meditação dentro de uma floresta de bambu. Nossa, a informação que chega para vocês é infinita. É isso. Essa é a forma de olhar para o bambu como um ser vivo, como um espírito forte. É isso. Muito legal. Queria te agradecer então e desejar sucesso aí nos seus cursos no Brasil. Futuras palestras e tudo mais. E te agradecer por estar inspirando o mundo aí com esse trabalho inovador aí com o bambu. Sino agradecer ao universo que é o que tem a informação. A gente é só um canal para transmitir essa informação. Mas a inspiração é o universo mesmo que tem todo o conhecimento e tem toda toda a informação. Tem que se conectar com isso. Eu também muito gratidão por vocês me convidar aqui. Estou muito feliz de estar em Pindorama. Já a gente foi ativada. Estou muito feliz de estar em estes sitos que são tão legais. Têm tanta história porque já tinha conhecido vocês pela internet, né? Por os cursos que desejamos, mas ainda não tinha... Sim. Não tinha tido a oportunidade de estar aqui. Mas estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Valeu. Valeu, meu irmão. Tchau.